O aplicativo Agora é Lei no Paraná nos trouxe até a Arena da Baixada em Curitiba, o estádio do Atlético Paranaense. É daqui que nós vamos mostrar para você mais uma importante lei que consta aqui no aplicativo, criado pela Assembleia Legislativa. Estamos falando da lei que determina a identificação dos torcedores nos estádios de futebol, de autoria do deputado Bernardo Carli. Segundo a medida, os torcedores devem ser cadastrados no momento da compra do ingresso. O objetivo é aumentar a segurança nestes locais. O diretor de operações do estádio do Atlético nos mostrou como a lei é aplicada aqui. O comprador fornece os dados, como RG e CPF, na bilheteria e essas informações são armazenadas eletronicamente. Feito isso, o ingresso está na mão e com um detalhe, o nome e o CPF do torcedor. O Atlético já vinha cumprindo a lei através do cadastramento de forma manual, em formular de papel. Recentemente passamos a fazer um controle, um cadastro eletrônico, onde tem alguns funcionários que ficam na fila na compra do ingresso e à medida que o torcedor vai chegando, eles vão fazendo um cadastro já prévio e depois o torcedor se dirige à bilheteria, onde informa o CPF e já cruza com o cadastro previamente feito na fila. Esses dados são armazenados nos sistemas que ficam à disposição. Os clubes que descumprirem a lei estarão sujeitos a penalidades, que vão desde a advertência à cassação do alvará de funcionamento do estádio. Apresentamos para o Fernando o aplicativo da Assembleia, que traz todos os detalhes sobre esta e outras leis que ajudam o consumidor a exigir seus direitos. O diretor ficou surpreso com a ferramenta e animado em saber que os torcedores podem ter acesso às informações de forma rápida. Achei realmente muito interessante. Nós sabemos que no Brasil tem muita legislação que as pessoas desconhecem, que realmente não tem a menor ideia, muitas vezes existem. E eu acessei o aplicativo, pude manusear rapidamente, é muito simples. Você pode pesquisar a lei por tipo de assunto. Achei uma iniciativa incrível. Esta torcedora também gostou do aplicativo, principalmente pela facilidade na hora de saber seus direitos. Acho ótimo, principalmente para a informação. O aplicativo é excelente. Hoje todo mundo usa o smartphone, então excelente a ideia. Baixe você também o aplicativo Agora é Lei no Paraná. Os seus direitos na palma da mão.